Me identifiquei bastante porque entrar e jogar com essa camisa tem que entrar com raça, amor e paixão, como diz no hino, né? E eu sempre entrei com raça, amor e paixão para poder ajudar. Correndo, lutando, brigando e assim vai ser sempre quando eu estiver em campo para poder ajudar o Flamengo a ganhar jogos, ganhar títulos. O que passou na sua cabeça quando você viu a bola entrando, Bruno? Cara, é um mix de emoção, né? Passou quando eu machuquei, passou o choro de dar dor que eu sentia quando eu estava fazendo a fisioterapia, as noites em claras, chorando, sem saber o que ia acontecer, o choro de quando eu voltei, né? Você ouvir falar, ouvir as pessoas falando, até vocês vendo a imprensa, o Bruno Henrique não vai ser o mesmo, o Bruno Henrique, acho que ele não vai ser o Bruno Henrique de 2019. Ninguém sabe o futuro, como uma pessoa fala da noite para o dia o que a outra vai ser. Ninguém sabe, se eu voltar aqui amanhã eu não sei e acaba falando. Isso chateia muito, mas cara, eu só acredito na pessoa. Se eu estou aqui hoje, é graças a Deus, porque eu com os 20 anos que virei um jogador de futebol, desacreditado e hoje olha onde eu cheguei, com muita humildade, com os pés no chão, sem pisar em ninguém, respeitando todo mundo, respeitando meus companheiros, comissão técnica, todo mundo. E por isso que eu estou aqui hoje. Então eu só tenho a agradecer a Deus, minha família, minha esposa, meus filhos, e nas noites em claras ali, sempre me abraçou, me ajudou bastante. Então, estou muito feliz por esse momento aqui hoje.